Quero ver geral cantando com a gente essa música Que a gente fez em comemoração a esse dia tão especial Mas antes, quero ver geral cantando comigo assim Mas um dia vem o que eu quero é me divertir Hoje a noite é nossa e de você eu só quero ouvir Química, vem, vem, química, vem Química, vem, vem, química E te nota tudo pronto pro amor, a paz e a curtição A começar ouvindo o som do teu coração Química, vem, química, vem, química, vem Química, vem, química, vem, química E é do mim que eu vou aproveitar Segue uma sede e eu vou te mostrar A limpa de intimidade vai ver Cada dia nós fiz vou te levar E eu vou te levar É só vir comigo, você não vai se arrepender Toda essa festa que eu preparei pra você Quem diz que vem, vem, me diz que vem Quem diz que vem, vem, me diz que vem Então tá tudo pronto pro amor, a paz e a curtição Vou testar ouvindo o som do teu coração Quem me quer, vem, vem, quem me quer Quem me quer, vem, quem me quer, vem, vem, quem me quer E é do mim que eu vou aproveitar Segue uma sede e eu vou te mostrar A limpa de intimidade vai ver Química, vem, química, vem, química E eu vou aproveitar Segue uma sede e eu vou te mostrar 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 Me diz que vem, 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 vem, vem É domingo eu vou aproveitar, como é que gosta e eu vou te mostrar Vem com a gente nessa parede, cada vez eu não sei o que levar É domingo eu vou aproveitar, como é que gosta e eu vou te mostrar Vem com a gente nessa parede, cada vez eu não sei o que levar E eu vou te levar E eu vou te levar Me diz que vem, vem, diz que vem, vem Dá um grito São Paulo!